Nós vamos falar de umas aves que estavam desaparecidas há mais ou menos 250 anos, pouca coisa, e que resolveram dar o ar da graça, Marista. Pra embelezar o nosso estado, né, Fernando? Pois é, gente, 250 anos depois, um bando de guarás foi visto sobrevoando Florianópolis. Foram cerca de 1.060 aves, olha só. Desde 1763, os guarás não eram vistos por aqui. A gente, os navegadores, né, desses períodos de séculos atrás, eles registravam tudo aquilo que eles viam, né, de interessante, de diferente do que eles estavam habituados lá na Europa. Então havia esse registro, né, dos guarás, a gente tem a ilha dos guaráses que fica aqui na frente também, que mostra um pouco, né, dessa passagem desses animais por aqui, e faziam bastante tempo que eles não eram avistados, que não tinha nenhum tipo de relato deles nos manguezais aqui ao sul de Santa Catarina, né, e infelizmente agora essa grata volta deles aí, né. Jerusa é ciclista, e percorrendo por Florianópolis, viu essas aves. Mais de mil faziam sobrevoo. O sol estava bem forte, não tinha nada de nublado, e vistos aqui de cima do morro, então era aquela, eles todos juntos ficou aquela mancha vermelha bem linda, né, mas de perto foi mais emocionante ainda, parecia florescente. O reaparecimento dos guarás por aqui reforça a importância da proteção e preservação da biodiversidade, principalmente os mangues, onde essas aves ficam. Então a gente está aguardando e observando o comportamento deles, que a princípio tem sido em busca de alimento, mas que possivelmente nessa época do ano é quando eles começam a formar os ninhais, então muito possivelmente, a gente acredita, espera, né, que eles criem guarás manezinhos, como está se falando por aí, para que tenha esse restabelecimento e essa permanência deles aqui na nossa região, né.